O projeto Uma Vitória Leva a Outra mostra que esporte também é lugar de menina. O programa é uma iniciativa da ONU Mulheres e conta com o financiamento do Comitê Olímpico Internacional. Ele tem como objetivo criar espaços seguros para que meninas de 10 a 14 anos possam praticar esportes e desenvolver suas habilidades de vida. O projeto Uma Vitória Leva a Outra dá ferramentas e abre um espaço seguro para as meninas não só fazer esporte e mostrar que elas podem seguir fazendo esporte, mas falar dessas barreiras que fazem que elas desistam, que tem a ver com as mudanças no corpo, na pubertade, o tema de como a sociedade espera que as meninas já na adolescência se comportem. Além das meninas terem um espaço só delas, o programa vai abordar a desigualdade de gênero nas oficinas temáticas. O fim da desigualdade de gênero é o objetivo número 5 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Para a diretora regional da ONU Mulheres, para Américas e Caribe, o projeto se encaixa na meta global. E eu creio que elas são nossas futuras embaixadoras, atuais e futuras, de poder sentir na vida delas mesmas uma transformação real e de poder ser coadjuvante dessa transformação. Então, todo esse projeto, para nós, ele reúne as características do Objetivo 5, de empoderar a mulher das condições necessárias para que ela cresça, se desenvolva, se torne autônoma. 49% das meninas abandonam a prática esportiva. De acordo com a representante da ONU Mulheres no Brasil, o projeto promove o diálogo e a inclusão dessas meninas. Mas a verdade, mesmo que o esporte seja importante, para nós o que é importante também é ter essa capacidade de falar com as meninas e que as meninas falem entre elas, que elas escutem, que elas saibam o que elas estão sentindo, vivendo. Não é uma questão pessoal, é uma questão que tem a ver com ser meninas em sociedades que são machistas e que esperam umas coisas dos meninos e outras coisas das meninas. As jogadoras de basquete, Brenda Barros e Jennifer Oliveira, já perceberam os impactos positivos do esporte em suas vidas. Para essas duas meninas, a paixão ainda tem que vencer os preconceitos da sociedade. Porque esporte não tem gênero e todo o que nós podemos fazer, que não é para a série, mas para o conceito de ah, esporte é só para menino, não, esporte é para todo mundo. E toda a idade, é para fazer isso. Tipo assim, carreira maior no esporte, como no futebol. Todo mundo fala para meninas que é difícil conseguir e tal, mas eu não acho isso. Acho que tem que ter direitos iguais para todos.